David Miliband, bem-vindo. Obrigado. Esta conversa não vai ser cortada e irá durar 20 minutos. Os espectadores vão ver tudo o que dissermos. Se olharmos para o mundo democrático de hoje, na maioria dos casos constatamos que existe um vazio no centro do espectro político partidário. O desaparecimento e declínio dos partidos políticos do centro. Porquê? Acho que há duas razões para a pressão no centro, para a fragmentação do centro, sem, no entanto, eliminá-lo. A primeira é que o centro-esquerda é vítima do próprio sucesso, no sentido em que o período de prosperidade de 70 anos do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, estreitou algumas das diferenças entre a direita e a esquerda. E, em segundo lugar, é evidentemente vítima dos seus fracassos, e o fracasso mais óbvio é a crise financeira, que demonstrou que, num mundo interdependente, somos tão fortes quanto o L mais fraco, e o L mais fraco não estava preparado para a crise. Na minha perspectiva, há coisas que hoje em dia parecem quase normais. A flexibilização monetária é um bom exemplo. Ou seja, a impressão de numerário pelos bancos centrais. O que eu quero dizer é que, se há 10 anos o A12 viesse ao seu programa e dissesse que acho que a flexibilização monetária deve ser posta na agenda da economia global, teria pensado que era uma ideia extremista ou fora da norma. Penso também que a escala de desigualdade e instabilidade gerada pela integração da economia global nos últimos 20 anos impulsionou uma reflexão sobre como criar um sistema político-económico adequado ao mundo moderno. Eu ouvi ontem o Tom Friedman. O colunista do New York Times. Sim, o colunista do New York Times. E penso que ele frisou um ponto importante, e com este termino não vou tomar os 20 minutos de entrevista com a minha primeira resposta. Ele disse que não são só os fatores que acabei de descrever. A revolução tecnológica tem sido um terceiro fator determinante porque está a asfixiar a família de rendimentos médios. Mas também, como ele referiu, o país de rendimentos médios. E o que ele disse é que o conceito de médio já não existe. Certo, permita-me desenvolver um pouco o que acabou de dizer. A crise financeira de 2008 tem tido consequências profundas. Estamos ainda a viver sob o impacto dessa crise, mas essa foi, na verdade, uma crise do capitalismo. Foi uma crise do capitalismo financeiro. E, no entanto, o centro-esquerda, a social-democracia europeia, pessoas como você, do seu campo, estão a sofrer mais do que o centro-direita. Porquê? Bem, primeiro, isso não está a acontecer em todos os países. Não se pode dizer que esteja a acontecer no Canadá ou em França. Bem, isso aconteceu em França. O PS francês já quase não existe. O Partido Socialista Italiano já quase não existe. O Partido Socialista Grego também não. O Partido Social-Democrata da Alemanha acaba de ter o pior resultado eleitoral dos últimos 50 anos. O que eu quis dizer é que não está a acontecer em todo o lado. É apenas... Em quase todo o lado. Não, o que quer dizer é que aqueles que estavam no governo durante a crise financeira foram punidos, tanto no centro-esquerda como no centro-direita. E este é um facto significativo. Por outro lado, o centro-esquerda ainda não repensou em como estabilizar a economia. E está a pôr pressão nas pessoas e também ainda não repensou a forma como lidar com algumas das enormes desigualdades de que Davos se tornou um símbolo. Mas porquê que está a demorar tanto? Fala-se sobre isto há anos. Todos os anos em Davos fala-se sobre a desigualdade e a desigualdade continua a crescer. Isto não é verdade para todos os casos. Se olharmos para o exemplo canadiano, mas há outros, o governo está a aumentar os salários mínimos e a criar um programa de créditos fiscais para as famílias mais desfavorecidas. Há um investimento substancial não só na flexibilização do mercado de trabalho, mas também na criação de um mercado de trabalho justo. Há um esforço de combate à desigualdade. Portanto, não se pode dizer que haja um fracasso total do centro-esquerda. Mas tem havido um importante fracasso que, de alguma forma, tem sido ofescado pelo debate pós-crise financeira se devemos optar por uma solução canadiana ou políticas de austeridade. Seja qual for a resposta, estamos perante um desafio microeconómico que é profundo e é uma consequência da revolução tecnológica de outros fatores que acabámos de discutir. Certo, pode dar o Canadá como exemplo, mas o governo de Justin Trudeau ainda está no início. Por isso, logo veremos. Também podemos apontar o caso de Espanha e Portugal, que ambos têm governos socialistas. Que são também governos minoritários, por isso teremos de esperar para ver se serão estáveis. Hoje todos os governos sentem minoritários. Mas o facto é que, para a maioria das pessoas, os salários médios em termos reais estagnaram desde o início da crise, não aumentaram em termos reais. As 12 pessoas mais ricas que participam no Fórum Económico Mundial em Davos são agora 175 mil milhões de dólares mais ricas do que há 10 anos. E os socialistas, a esquerda, a que pertence, não têm nada a dizer sobre isso. Não acho que seja verdade. Existe no momento um debate alargado sobre a necessidade de aumentar os salários mínimos e sobre a necessidade de organizar os sindicatos. Neste momento resíduo em Nova Iorque, onde está em curso um debate sobre a revisão das taxas de imposto sobre os rendimentos, sobre os escalões mais elevados de rendimentos pela primeira vez em 20 anos. A política do centro-esquerda preocupa-se em favorecer as camadas mais desfavorecidas, não apenas em reduzir a riqueza das camadas mais favorecidas. Acho que devemos combater a complacência. Não acho certo levarmos tudo à frente. Pergunto-se se os problemas não estão a aprofundar-se mais do que acredita, porque atualmente o sucesso económico não garante o sucesso eleitoral. Os suecos foram recentemente a eleições. A coligação da esquerda moderada do país é responsável pelo presente contexto econômico de prosperidade e pleno emprego. No entanto, tiveram o pior resultado em 50 anos. A coligação social-democrata de Angela Merkel na Alemanha, a economia mais forte da Europa, com pleno emprego e muito próspera. E apesar disso, tanto os democratas cristãos como os social-democratas tiveram um mau resultado eleitoral. Há algo de profundo aqui que não estamos a compreender. Ambos sabemos que uma das mais prováveis explicações para isso é a política de migração. Vamos ser honestos sobre esta questão. A forma como a migração está interligada à estagnação ou mesmo à queda dos salários é um fator importante. O caso da Suécia é interessante. Estive lá no ano passado e muitos suecos sentem que suportaram um fluxo migratório desproporcional ao do da Europa. Eu dirijo uma ONG de assistência aos refugiados que opera no Líbano e na Jordânia, entre outros países. Nós lançámos o alerta em 2012, 2013 e 2014 relativo à explosão iminente de refugiados. Alertámos que estes países não iriam poder conter os 5 milhões de refugiados que estavam prestes a sair da Síria. A lição que temos de tirar é que cada país não deve fazer o que quer. A Europa não avançou com uma proposta concertada até 2015, ano em que entre um milhão e um milhão e meio de pessoas chegaram ao continente europeu. Foi assim que acabámos com oito países europeus a recusar aceitar a solução comum da União Europeia e com o sentimento de desproporcionalidade a que me referi na Suécia. Mas o que é que o centro-esquerda tem a dizer ao eleitorado tradicional, à classe trabalhadora? Esta faixa do eleitorado, seja no Reino Unido, em França ou na Alemanha, sente que os partidos de centro-esquerda já não se importam com ela e que quando estiveram no poder nunca a ouviu, apesar da deterioração da situação da classe trabalhadora. E apesar de os ricos estarem a ficar mais ricos, a pressão sobre a classe trabalhadora estava a aumentar e a esquerda não prestou atenção. Não concordo. Essa acusação seria uma explicação fácil, mas se o problema fosse tão somente não termos ouvido, seria um problema fácil de remediar. Penso que o problema é mais profundo do que isso. Eu representei o distrito do Nordeste da Inglaterra quando estivemos no governo, uma região com fortes taxas de crescimento na altura, com taxas de emprego relativamente altas e taxas de desemprego mais baixas nos anos 80. E apesar disso, a região votou esmagadoramente a favor do Brexit, inclusive a pessoas com empregos relativamente bem remunerados. Há uma fábrica da Nissan na zona. Por isso, acho que o desafio é mais profundo e tem a ver com o sentimento do eleitorado em relação a duas questões principais. Em primeiro lugar, a forma como a política afeta e muda a vida das pessoas e a vida dos seus filhos. O comentário mais forte que ouvi na campanha do referente por parte de pessoas no meu distrito, no Nordeste da Inglaterra, foi não sabemos o que vai acontecer aos empregos para os nossos filhos. Não apenas empregos para nós, mas empregos para os nossos filhos. A segunda questão é que a política está desligada da vida das pessoas. No Reino Unido, uma das razões mais importantes por que isso acontece é o enfraquecimento da administração local, especialmente em Inglaterra, e o facto das pessoas sentirem que a política é algo distante. Obrigado por continuar. A conversa tem sido fácil. Não me importo estar na sombra. Um pouco como a social-democracia europeia, mas como eu digo, esta entrevista não é cortada. Mesmo quando surge um grande salvador, quando aparece luz ao fundo do túnel, como no caso do presidente Emmanuel Macron quando ganhou as eleições em França, parecia que a esperança se tinha reacendido na Europa para o espaço político do centro. Ele foi eleito como o grande salvador. Era a prova de que o populismo na Europa, na Europa continental, não ia tomar a direção do Brexit, não ia tomar a direção de Donald Trump. E hoje, aqui estamos, 18 meses depois, o presidente Macron está com sérios problemas. Bem, a razão é porque governar é difícil. Que fique claro que a política do ódio é mais fácil do que a política de respostas, e em abono do presidente Macron, acredito que ele está realmente a tentar dar respostas. Ele está no primeiro ano e meio de mandato. E neste momento, em janeiro de 2019, acredito que o espaço político do centro na Europa vai durar. Acredito que nas eleições para o Parlamento Europeu, em maio, não vamos ver a ascensão da direita populista. Se olharmos para um país como a Polónia, os populistas estão de facto em regressão. E o argumento mais forte é que, na realidade, o Partido de Extrema Direita Populista na Alemanha atingiu o auge de intenção de voto e depois os resultados pioraram. Não quero subestimar ou ser complacente com a política nacionalista e exolacionista que defende que a solução é virar as costas para o mundo. Mas também não devemos diminuir a resiliência do modelo social europeu, especialmente em países como Espanha, Portugal e Grécia, que todos devemos reconhecer. Pergunte-me se o centro-esquerda não será culpado da mais terrível complacência. A AFD, o partido da extrema-direita da Alemanha, tem um eurodeputado no Parlamento Europeu e estou convencido de que a extrema-direita vai eleger mais deputados nas próximas eleições, vindos da direita populista da Europa de Leste e também da antiga Frente Nacional Francesa, que vai ter um bom resultado. O eleitorado de Macron está aterrorizado. E também tiveram um bom resultado há cinco anos. E a Liga Norte de Matteo Salvini vão todos ter bons resultados. Provavelmente não vão alcançar a maioria, mas vão crescer em tamanho. Não vamos discutir sobre o grau de complacência. Eu já disse duas vezes que não há razão para ser complacente. Acho que a parte mais importante da discussão é saber se o diagnóstico está correto, se, de facto, a política de ódio não oferece nada. E depois a questão é saber o que é que a política de respostas representa, como é que responde às necessidades reais e às queixas reais que as pessoas têm. Bem, e qual é o diagnóstico? As pessoas estão fartas de falar e reconhecem o problema, como está a acontecer neste momento. Mas o que eu não vejo é aquilo a que vou chamar a solução da esquerda moderada. Vejo a solução da direita populista. Pode ser certo ou errada, não me cabe a meu julgar. Vejo também a solução do equivalente à esquerda da extrema-direita. Jeremy Corbyn, no Reino Unido, tem uma série de propostas políticas que estão bastante além da política de centro-esquerda tradicional que o senhor propõe. O que é que a social-democracia europeia tem a dizer? Têm muito a dizer sobre uma série de coisas, mas eu quero começar e podemos falar sobre o que ela tem a dizer voltando ao que eu disse no começo. Nós ainda não temos resposta imediata porque é um trabalho em progresso. Bem, seria pior dizer eu tenho uma resposta fácil que é a resposta errada porque a questão dos populistas e, francamente, da extrema-esquerda é que eles não têm uma resposta e estão dispostos a cavalgar a onda da contestação. Mas não têm uma resposta para a pessoa que foi demitida de um emprego de salário médio e agora tem um salário baixo e está preocupada com os filhos. Eles não têm uma solução para essa pessoa. Agora pode dizer-me que é preciso encontrar respostas melhores para o desemprego que é uma grande parte do debate social-democrata moderno. É preciso encontrarmos soluções para a economia e o ambiente, para os gastos em infraestruturas, para a renovação de cidades e outras localidades. Mas não acho que a social-democracia esteja a dar piores respostas que a banha da cobra vendida pelos extremos. Mas se Jeremy Corbyn estivesse aqui, o líder trabalhista no Reino Unido diria que a razão pela qual os trabalhistas estão com melhores resultados no Reino Unido do que os socialistas em França ou os social-democratas na Alemanha ou na Itália, é porque eu movi o Partido Trabalhista para uma posição mais esquerdista, muito mais à esquerda do que alguma vez esteve sob o comando de David Miliband. Falo sobre impostos muito mais altos para os ricos, falo muito mais de poder do Estado, de intervenções estatais e subsídios, de todos os assuntos em que o novo trabalhismo no Reino Unido não queria tocar. Ele é um caso de sucesso. Bem, ele não está no governo neste momento. Perdemos a última eleição e acho importante lembrar que o sistema de dois partidos no Reino Unido se distingue do resto da política europeia. Não existe um sistema político que tenha o mesmo preconceito em relação ao modelo bipartidário que temos no Reino Unido. E acho impressionante que, apesar do facto de termos um governo que em várias pastas não está a obter resultados e está a levar o país para rumo incerto, o Partido Trabalhista ainda esteja a lutar para se afirmar. Portanto, deixemos de falar sobre os resultados de sondagens de opinião. Vamos falar sobre o que realmente faria a diferença na vida das pessoas sobre as quais estivermos a falar nos últimos 15 minutos. Mas de onde virá o Renascimento Social-Democrata? Quem é que o está a pensar? Porque o seu lado do Partido Trabalhista tem sido bastante marginalizado no Reino Unido. Os socialistas franceses aparecem com 8% nas sondagens, assim como os socialistas italianos. Na Alemanha, os socialdemocratas alemães dependem de uma coligação. Por que é que isto acontece? Bem, estou impressionado com o facto de, nos sítios onde, como disse, o meu tipo de socialdemocrata está no poder, que é no governo local, em outros países da Europa, na verdade tem muito poder, nos Estados Unidos tem muito poder, e é a nível regional, ou nas cidades, que podemos ver os líderes a tornar esses locais atrativos ao estimento. Onde se está realmente a dar volta ao desemprego, onde os salários estão a aumentar pela primeira vez numa década. E eu vejo o renascimento socialdemocrata surgir desse compromisso prático a nível local. Como eu moro nos Estados Unidos, estou a seguir atentamente a campanha eleitoral primária e o local norte-americana. Vejo muitos debates acesos, e francamente não vêm da extrema-esquerda. Tem a ver com pôr a economia e o ambiente a funcionar, com a flexibilização do sistema tributário e de benefícios para as pessoas comuns, com aproveitar o poder das universidades para tornar as cidades em lugares de progresso económico e social. E se me perguntar, onde estão as mentes mais brilhantes? Elas não estão em think tanks, mas sim em pessoas que estão no poder a fazer coisas. E podemos olhar para Newcastle, Londres ou Manchester, se quisermos exemplos no Reino Unido. Matteo Renzi, na Itália, usou exatamente o mesmo argumento que o presidente de Florença. E onde é que ele e os socialdemocratas alemães e italianos estão agora? A maioria das pessoas que tradicionalmente votavam no seu tipo de partido acredita que já não estão interessados nelas. Há um tipo de socialismo metropolitano em que o Partido Trabalhista no Reino Unido e outros estão interessados, mas as pessoas estão a ter dificuldades com dois salários. Elas sentem que a globalização é boa para pessoas como o senhor ou como eu, mas que não é boa para pessoas como elas porque torna o mercado de trabalho mais difícil e sentem-se ignoradas. Eu não aceito essa afirmação. Não aceito que se tenham voltado contra nós porque ainda estão a eleger deputados trabalhistas nos lugares que representei. E, em segundo lugar, não aceito que lhes tenhamos virado as costas. O que defendemos é que a escolha está entre tornar a globalização mais justa ou não vai continuar e recuar. O debate sobre o Brexit resume-se se a Europa apoia as classes médias baixas no Reino Unido ou vai enfraquecê-las. Eu defendo que está lá para apoiá-las. E acho muito importante defendermos esse argumento. Eu não vejo nenhuma solução para as pessoas de que falam nesta entrevista se nos fecharmos porque essa resposta leva a zero investimento, zero empregos e zero em salários. Portanto, acha que as eleições europeias em maio podem não ser tão más quanto outras pessoas têm dito em termos da ascensão da direita populista. Mas eles têm cerca de 23% do Parlamento Europeu neste momento. Quase em todos os lugares para onde olhe vão conseguir muito mais que isso. Não vão chegar à maioria. E isto é num contexto de uma zona do euro que está a crescer, que finalmente afastou a crise da zona do euro e começou a haver mais empregos a serem criados e crescimento econômico. Mas isso pode estar a chegar a um impasse. Eu diria que não só a situação atual ainda é má, como ainda se a zona euro voltasse à recessão, a situação seria horrível. Acho que essa é uma questão muito importante e as pessoas, como eu, criticaram por muito tempo a multiplicidade de políticas que existem na Europa. Nós sempre dissemos que a austeridade e a reforma não permitem a sustentabilidade política ou os benefícios económicos. Temos de ter uma mentalidade para o crescimento e para a reforma. E o que a Europa, a zona euro, não aqueles países que não estão no euro, mas a zona euro foi aprisionada num ciclo de baixo crescimento, porque, eu diria, teve a reforma, mas não teve a política de crescimento. E a postura macroeconómica bloqueou a Europa e a zona euro, confiando em Mario Draghi e no BCE. O chefe do Banco Central? Sim, o chefe do Banco Central. Ele vai continuar a desempenhar esse papel, mas não é suficiente. Temos de aplicar uma política fiscal, porque, caso contrário, não vamos reequilibrar a economia europeia. E, claro, apenas para dar uma perspectiva global, o grande perigo da questão que levantou é acabarmos como o Japão. Numa espiral deflacionária? Um problema há 20 anos. E esse é precisamente o argumento que eu daria contra o que tem sido o princípio da política económica alemã, o de que todos os países deveriam ter a mesma posição macroeconómica que a Alemanha. Portanto, não culpem os socialdemocratas por isso. Portanto, se o seu relativo otimismo estiver certo e ainda houver espaço para os partidos tradicionais, diga-me um país da Europa onde possamos ver o retorno. Bem, já mencionei vários. Já falei da Polónia, que caiu na armadilha populista. Eu prevejo que o... Ainda tem um governo populista. Pois tem, mas o governo ainda não acabou. Prevejo que as eleições europeias resultem numa maioria pró-europeia retumbante na Polónia. Isto apenas como exemplo. Mas a ideia que gostaria de passar nesta entrevista é que o desafio que está a colocar em evidência é perfeitamente legítimo e que a pior coisa que podemos fazer é fingir que as respostas existem. Mas a segunda pior coisa é iluminar a maioria europeia por não termos como satisfazer as necessidades da população. É uma boa forma de meeting a necessidade da população. Vamos ver, David Miliband. Obrigado. Obrigado.